Oi, minha gente! No vídeo de hoje eu vim falar sobre roupas curtas, biquínis, lingerie, vestimentas versus homens, versus abusadores, versus psicopatas Vim falar sobre esse assunto, né? Gente, eu sei, eu sei que por mais que a gente esteja nua, nós não merecemos, ninguém merece ser estuprado, ninguém merece ser assediado, ninguém merece ser ebulinado Ninguém merece nada disso, eu sei, concordo, ninguém merece, mulher nenhuma merece ser estuprada, mulher nenhuma merece ser abusada Independentemente da roupa que ela esteja vestindo, independentemente se ela tá nua, se ela é vulgar, nenhuma mulher merece, não é não, tá? Concordo, o corpo é da gente, a gente tem que fazer o que a gente quer mesmo, concordo Mas, infelizmente, infelizmente, a realidade tá aí, o pior cego é aquele que não quer ver Gente, é assim, por mais que você esteja na sua, né? Por mais que você, por exemplo, por que que eu não sou de ficar andando com roupas muito curtas? Por que que eu não sou de ficar mostrando demais o meu corpo? Porque, de uma certa forma, por mais que a gente não esteja mal intencionado, né? Infelizmente, os escrotos acham que se a mulher está vestindo roupa curta, se a mulher está se vestindo de forma vulgar Ela está querendo, ela está querendo transar com todo mundo Ela está querendo piroca Infelizmente, os escrotos, que eu não vou chamar de homem, os escrotos pensam dessa forma Então, assim, tenham cuidado com roupa excessivamente curta Não estou falando de um short normal, estou falando de um short extremamente curto Que mostra a polpa da bunda Quando você está com um short extremamente curto Você está com um cropped muito curto Os escrotos, eles pensam que você está querendo chamar atenção Que você está querendo transar Então, é como se, na cabeça desses idiotas, é como se você estivesse dando abertura É como se estivesse escrito na sua testa Me coma Me coma Então, às vezes dá ruim Então, às vezes o cara, ele não procura saber se você quer ou não Eles vão lá e bulinam Então, eles pegam na parte íntima da mulher sem ela ter o consentimento Eles mexem, bulinam a mulher sem ela ter o conhecimento Por quê? Porque na cabeça desses idiotas, eles acham que se você está com roupa curta Se você está se mexendo de forma vulgar Eles pensam que você está se insinuando para eles E infelizmente, infelizmente isso acontece muito Então, assim, tenham muito cuidado com roupa curta Com danças nas redes sociais Dança de uma forma sensual Mas, assim, não muito vulgar Por quê? Porque pode dar merda Pode vir um maluco, um psicopata Pegar a força Eu ando com a minha navalha dentro da bolsa Ando com o meu punhalzinho E qualquer coisa eu enfio no peito da pessoa Para a pessoa morrer de uma vez por todas Mas não é todas as meninas que tem Sabe que vai se defender contra isso Então, assim, algumas vezes o cara pode te pegar a força E aí, na cabeça dele Ele não fez errado Pode reparar que a maioria dos estrupadores, dos abusadores Eles abusam das mulheres Eles abusam das mulheres Mas na cabeça deles Eles acham que eles não estão errados Eles pensam Ah, se ela está com roupa curta Se ela está de biquíni É porque ela quer transar Então, vou pegar ela Mesmo ela não querendo Eu vou comer ela Entendeu? Então, assim, tenham cuidado Quando eu falo para vocês tomarem cuidado Com a questão da vulgaridade Com a questão da sensualidade Não é Não estou querendo ser moral Não estou sendo machista Nem feminista Eu estou apenas falando Por questões de segurança Questão de proteção Questão de segurança Evitem Outro cuidado também que vocês têm que ter É a questão de produzir conteúdo adulto Gente, sério Cuidado Com essas coisas de produzir conteúdo adulto Por quê? Por quê? A partir do momento Por exemplo, o conteúdo adulto é assim É um vídeo de você Por exemplo, um vídeo de você se masturbando Pronto Aí você vai lá Ai, gente, estou vendendo conteúdo adulto Pá Vai lá nas redes sociais E bota lá E bota lá o vídeo de você se masturbando Você mostrando peitinho Ou algo do tipo O que que acontece? Os caras olham aquilo Certo? Alguns caras Que estão perto de você Eles olham aquilo E você corre risco De você estar passando na rua E eles lhe pegarem a força De você estar indo na noite Pra uma festa E os caras lhe pegarem a força Entendeu? E aí você não vai ter como se defender Por quê? Porque mesmo que você vá pra polícia Mesmo que você vá pra julgamento O que que a sociedade acha? Ah, não Se ela anda postando foto pelada Se ela anda produzindo conteúdo adulto Então ela merece passar por isso Ela chamou Então na cabeça desses imbecis É como se você estivesse Chamando isso pra você Então tenha cuidado Tenha cuidado com esse negócio De produzir conteúdo adulto Né? Principalmente se você mora Num lugar simples Né? Num lugar de pobre Não vou falar humilde não, tá? Vou falar no lugar de pobre mesmo Porque eu sou realista Se você mora na favela Se você não tem uma condição financeira Muito boa Né? Se você Cuidado Por quê? Porque você pode estar andando na rua E vir um maluco E te pegar Né? Ah, eu vi você transando E pegar e te agarrar força E te estupar força E aí você não vai poder se defender Porque infelizmente a sociedade ainda é muito cruel E tu Ah, pô Na moral A menina que anda com roupa curta Anda se exibindo Ela merece ser estupada mesmo É assim Infelizmente é assim que a sociedade funciona Então assim Tenham muito cuidado Tenham muito cuidado com a sensualidade Tenham muito cuidado com a vulgaridade Tá? Eu tô falando isso para a questão de proteção Não é questão de De machismo Feminismo Até porque Eu sou uma mulher Que eu sou a favor da igualdade Entendeu? Mas assim A questão da segurança A questão do medo Porque é inseguro Então assim Eu geralmente quando eu vou pra praia Eu ponho um biquíni Eu uso o fio dental Mas eu uso o fio dental assim Que não chega a ser vulgar Entendeu? Um fio dental normal Assim Normal Um biquíni Normal Não uso coisas muito sensuais Muito sexy Muito vulgar Para não chamar Os abusadores Porque se o cara Se assim Se os homens Eles passam né Se os imbecis Eles passam E eles veem que você Tá de fio dental Tomando sol Eles já chegam Olhando E já querem chegar de junto Achando que você Está disponível Achando que você Que é piroca Entendeu? Então assim Tenham muito cuidado Vai na praia Use um fio dental assim Mais quieto É Vai pra uma festa Vai pra um show Use uma roupa curta Mas use uma roupa curta assim Que não mostre demais O teu corpo Que não mostre tudo Evitem vestidos Extremamente decotados Justamente Porque pode acontecer Do cara ir lá E botar a mão Nos teus seios Coisa Ah Pera lá Tava com a roupa dessa Não queria E não sei o que Entendeu? E infelizmente A sociedade É muito cruel Entendeu? Eu digo isso Porque eu tenho Bastante experiência Assim Sabe gente? É Eu já presenciei Muitas Meninas Que passaram por isso Já defendi Algumas Com a minha Navalha Meu amor Eu só ando de Navalha Mesmo Meu nome Deveria se chamar Bruna Navalha Porque eu só ando de Navalha Amor Pronto É só E assim Gente Tenham cuidado Com essas paradas Entendeu? Tenham cuidado Com essa Por exemplo MC Pipoquinha Não sei MC Pipoquinha Ela canta As putarias E tal Só que o dali Que ela faz É um personagem Só que as pessoas Elas não sabem Separar o que é real E o que é um personagem Misturam as coisas E aí Ela tava no show E aí o cara foi Arrancou O Sutiã E começou A querer Buliná-la Por quê? Porque na cabeça Desses imbecis Se ela tá cantando Putaria Se ela tá De roupa vulgar É porque ela Quer tomar Pirocada É porque Tá Entendeu? Então assim É uma questão De você Ter um pouco De noção Vocês terem cuidado Tá gente? Só quero Só que vocês Repensem Certo? Assista esse vídeo Olha na câmera Assista esse vídeo Algumas vezes E repensem Veja por esse ponto de vista Que eu tô vendo Enxergue dessa forma Que eu estou enxergando Não é uma questão De você De machismo Feminismo É uma questão De segurança Tá? É uma questão De segurança Tá bom? Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo